Fala rapaziada, ligado ao destinochina.com.tl Santana, direto do Xangai Mais um vídeo falando sobre a China Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico bem interessante Que nada mais é que o novo aeroporto de Xangai Como o novo aeroporto? Na verdade é um novo terminal que eles acabaram criando aqui No qual é esse aqui que eles chamam de S1 O que muda desse para o passado e o que vai alterar Nessas seguintes informações, certo? Vamos lá então, vamos tentar resolver um pouco E falar um pouco sobre esse novo terminal Que é um terminal incrível Tem muita coisa que mudou aqui Que eu também não sabia, cara, que terminal que é esse? Onde é que eu estou? Tipo, pô, eu venho para o aeroporto quase todos os dias aqui de Xangai E chegando aqui vendo uma estrutura completamente nova Me chamou bastante atenção Eu comecei a ler, estudar e aprender um pouco mais O que está acontecendo, né? Eles criaram um novo terminal que a partir de agora se chama G Todos os gates se chamam G E eles passaram agora para 80 milhões de pessoas Passando diariamente, anualmente aqui pelo aeroporto É um terminal novo Onde as pessoas fazem todo o processo normal Os aviões vão ser terminal 1 ou terminal 2 Você entra no aeroporto e depois vai ter um trem Que você pega e dá uns 2, 3 minutos de trem Para chegar até essa região aqui É legal? É É muito massa Porque quando você chega Tem vários restaurantes muito melhores Na minha opinião Do que no terminal 2 ou no terminal 1 antigamente Já que é novo Então eles vieram com umas ideias de instalações muito legais Eu estou explorando um pouco o aeroporto Tentando descobrir Mas realmente esse aqui é o novo terminal Uma das coisas que mais me chamou atenção Foi uma coisa simples Que muitos aeroportos no mundo não tem Eu não entendo qual que é o motivo É como se fosse mesas onde você pode estar carregando celular Já que muita gente ainda chega no aeroporto E está sem bateria Ou chega em um voo de 10 horas E vai fazer um transfer E não tem bateria Aí o que você precisa? Cara, você precisa de um carregador Mas aqui no aeroporto eles criaram Uma mesa gigantesca Que vem lá daquela ponta Vai vindo, vai vindo, vai vindo Gigante Vai até uma na outra ponta Então não dá nem para ver a distância Mas o interessante dessa mesa Não é só uma mesa simples Eles têm aqui os carregadores de USB Computador normal Então você pode ficar trabalhando Quando você está esperando o seu voo No meu caso eu fiz isso agora Mas um fato bem interessante Que eu nunca tinha visto E é a primeira vez que eu estou vendo aqui na China É isso aqui É um charging surface Ou seja Você coloca o celular em cima da mesa E ele carrega através do wireless do telefone Então no meu caso Eu tenho um novo iPhone 11 Pro Max E ele tem esse sistema Então se eu estou sem cabo com ele na minha mão aqui hoje Por exemplo Eu quero carregar meu celular Basicamente eu coloco nessa superfície aqui E ele vai carregar automático Então para quem não tem o cabo Para quem quer carregar rápido o celular Basta colocar nessa estação ali Que eles fazem toda a parte de carregamento em geral Isso é uma coisa que me chamou mais atenção no aeroporto Também tem os restaurantes que eu gosto bastante Como o The Butcher Club Que é uma hamburgueria que começou lá em Hong Kong Provavelmente vocês já assistiram alguns vídeos Eu mostro esse Butcher Club Que também é um hambúrguer sensacional Eles têm vários prêmios Então cara Eles não têm só aquele McDonald's Mas eles têm os hambúrgueres de qualidade Já na hora de chegada A estrutura é muito parecida É muito parecida Mas tem coisas diferentes Que vale a pena estar explorando Por enquanto não são todas as empresas Que estão fazendo esse trajeto aqui Desse novo terminal Quem está fazendo mais Que eu encontrei na internet É a Delta Que está mudando e adaptando para esse novo terminal E também Hong Kong Airlines No caso eu estou saindo para Hong Kong hoje Eu estou saindo desse terminal Mas é isso Vale a pena explorar Espero que vocês peguem um voo aí Saindo desse novo aeroporto Porque para mim O que mais me chamou a atenção agora Foi aquelas mesas Que é uma coisa que eu sinto falta Em qualquer aeroporto que eu vou na minha vida Eu falo Tem que carregar Aí o cara começa a andar no aeroporto Começa a procurar Onde é que eu posso carregar meu celular Aí o cara procura uma tomada Não acha E cara Isso é uma coisa simples Que já era para ter sido feita Sei lá Em quase todos os aeroportos do mundo E eu aqui em Xangai Provavelmente é um dos exemplos Para carregar essas estações Tem várias cadeiras E várias tomadas Isso que é o mais importante Mas é isso Isso aí só é um pouquinho da novidade Falando em Xangai O que me chamou a atenção Quando eu entrei Então se vocês vierem entrar No terminal G Vocês podem saber Que é o novo terminal Mas a entrada ainda continua No terminal 1 e 2 Esses são os principais Você pega o trem O metrô E chega aqui direto 50 mil metros quadrados De área Para voos saindo agora Daqui de Xangai Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Foi só um vídeo falando um pouco Sobre esse terminal Meu voo deve estar saindo daqui a pouco E é isso Muito obrigado Se assistiram até o final Agradeço de coração Fazer mais e mais vídeos Falando sobre a China Se puderem Tiverem qualquer dica De vídeo Se inscrevam aí no canal Que eu vou fazer Mas e é isso Vou pegar meu celular Que está carregando ali E seguir em frente Para Hong Kong Valeu rapaziada Muito obrigado Se puderem assinar o canal Agradeço Gostarem do vídeo também E é isso Siga em frente Falou Valeu Um abraço Fui Tchau Tchau